Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu joinha, dê seu like, comente. Ok, meus amores? Eu vou falar pela segunda parte do mês de agosto. A primeira já tem um vídeo que eu falei sobre o mês de agosto, que muitas das pessoas falam que esse mês é o mês do desgosto. É o mês do gosto, pessoal. Não tem esse negócio de mês do desgosto, ok? Então, eu vou para a segunda parte, tá? Falando sobre o mês de agosto, que para mim é o mês abençoado. Agosto é tido para muita gente como o mês do desgosto. Mas você sabe por quê? Vamos lá. A energia presente nesse mês é o da morte. Não a morte física, mas a morte de ilusões, mentiras, padrões que aprisionam, crenças limitantes, do que é velho e não serve mais. Isso não seria ruim se a gente já tivesse aprendido a fluir, desapegar, confiar no bem, no bem da vida. O que dói é a gente se agarrar ao que está morto, apodrecido nossas emoções. Afinal, é preciso soltar o que morreu para poder renascer para a vida. É no desespero da brasa que o grão de milho se transforma em pipoca. O que antes era duro e rígido se torna macio e flexível. Quando menos esperar, os primeiros botões das flores da primavera irão desabrochar no solo da sua vida. Ok, meus amores? Vamos deixar essas crenças limitantes, porque essas crenças, elas bloqueiam a nossa vida. O mês de agosto é simplesmente a despedida. Nós estamos nos despedindo do inverno. A primeira parte do vídeo, desse vídeo de agosto, eu falo sobre a despedida do mês de agosto, do mês, desculpa, do inverno. Porque mês que vem, em setembro, nós vamos entrar na primavera. Então, é simplesmente isso. A carta da morte não significa que alguém vai morrer. É morte, não é morte física. Tá? É pra gente não se agarrar a essas crenças limitantes. É nisso que eu estou falando. Porque essas crenças limitantes, elas bloqueiam a nossa vida em geral. E não deixa isso acontecer, meus amores. Não se apeguem nessas crenças. Que o mês de agosto é o mês do desgosto. É o mês do gosto. É o mês abençoado. É o mês de renascimento. Igual a fênix. A fênix surge das cinzas. Esse mês é assim. É o renascimento. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê seu like. Comenta. Se inscreve. Curte. Ok? Beijinho no coração de cada um de vocês. Até amanhã. E tchau, tchau. Tchau. Obrigado.